A atenção foi dada a partida para o quinto par do programa. Yann Pintier toma a ponta. Duchess Drive corre em segundo. Zambezi aparece em terceiro. Victim of Love corre em quarto. Por dentro, Olympic Ridge corre na quinta colocação. Em sexto, Zat. Em sétimo, Alcobaça. Na última colocação, Labrigada. Assim, elas passam da primeira para a segunda metade da reta oposta. Vão dar início à grande curva. Yann Pintier mantém três e quatro copos de vantagem lá por fora. Victim of Love passou para a segunda e Zambezi para a terceira. Duchess Drive sobrou para a quinta. Olympic Ridge corre em quinto. Assim, elas passam da primeira para a segunda metade da grande curva. Yann Pintier mantém da dois copos de vantagem para a Victim of Love. Correndo em segundo, Zambezi passou para a terceira. Duchess Drive corre em quarto. Em quinto, lá por fora, Alcobaça. Em sexto, por dentro, Olympic Ridge. Na penúltima colocação, Zat. Em último, corre Labrigada. Assim, vão se aproximando da reta final. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Lá por dentro, Nipentier mantém pequena vantagem. Victim of Love botou do lado e dominou. Livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Lá por dentro, Nipentier corre em segundo. Avançando cá por fora. A Zambezi vai tomando a terceira colocação e tenta descontar. E lá por dentro, Nipentier não se entrega. Victim of Love mantém cabeça e pescoço de vantagem. Lá por dentro, Nipentier corre em segundo. Olympic Ridge vai ganhando terreno, vai tentando a terceira colocação. O jogo de Victim of Love. Agora fez correr, mantém meio corpo, um corpo inteiro de vantagem para Nipentier. Correndo em segundo, vão se aproximando do vencedor. Victim of Love cruza a faixa final. Victim of Love, Nipentier, Zambezi. Olympic Ridge, Ousarte. Do Chance Drive, Alcobaça, até a última que foi lá. Obrigada. Vamos aguardar o placar. Vitória para a Victor.